Fala pessoal, beleza? Aqui mais uma vez, Felipe do Criatório PBS. Hoje eu quero dar uma dica muito importante pra vocês aí. Tem muitas pessoas que passam por esse tipo de problema e acabam tendo algumas perdas. Então hoje eu vou estar ensinando como minimizar a morte de embriões por falta de energia. E aí pessoal, a nós novamente. Pessoal, quero pedir antes de começar o vídeo aí, pra quem não é inscrito no canal, se inscrever, dá aquela força lá, deixa o seu like, ative o sininho de notificações pra receber os vídeos quando forem postados. Dessa maneira vocês ajudem nós aqui do Criatório PBS, motiva a gente a estar fazendo novos vídeos, que esses vídeos sempre é com o intuito de estar ajudando o Criador aí, né? Então compartilha os nossos vídeos, deixa like, que isso é muito bom pra nós e pra quem tá recebendo os vídeos. Bom pessoal, hoje eu quero falar do problema recorrente aí, que todo mundo praticamente já passou por isso. Quem não passou, vai passar. Isso é sem sombra de dúvidas, né? Que é a falta de energia quando você está chocando os seus ovos. Então isso acontece direto em determinadas regiões. Com uma frequência até maior do que outras. Então, como que você pode resolver essa situação? Pessoal, o que eu estou fazendo aqui e falando, isso aí é uma dica pra estar minimizando os seus problemas com perda de embriões, morte de pintinhos na chocadeira. Não é que vai resolver o seu problema 100%, porque afinal, pra chocadeira estar funcionando e o ciclo acontecer normalmente, tem que estar tudo ligado, tem que estar com a temperatura regulada, né? E assim você terá um bom resultado. Mas quando há esse problema, a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza que minimiza o prejuízo. E qual é essa técnica? A primeira coisa, pessoal, que faltou energia, você detectou que faltou energia, você vai ter que ir lá e tampar o buraco da ovoscopia, né? Aquele buraquinho que tem em cima da chocadeira. Porque a tendência do ar quente é subir pro teto da chocadeira, né? Como o furo tá geralmente no teto, o furo da ovoscopia, vai ter perda de ar quente nesse pedaço. Então, ou seja, quando a chocadeira tá normal, o fluxo de calor é contínuo, nunca para. Então, por mais que o calor sobe, ele tá circulando através do cooler dentro da chocadeira. Então, sempre tá mantendo aquela temperatura. Agora, quando acaba a energia e o furo da ovoscopia tá aberto, o ar vai encostar na parede do teto e vai sair por esse furo, ajudando a reduzir a temperatura dentro da chocadeira o mais rápido. Bom, pessoal, o segundo passo, né? Ele tem duas vertentes. Quais são essas vertentes? Se você está em casa, acompanhando ali o dia a dia da chocadeira e notou que faltou energia, corre, tampa o furo onde é feita a ovoscopia, arrume um lençol ou uma coberta velha, né? Envolve essa chocadeira com esse lençol ou coberta e deixa essa chocadeira quietinha, né? Não abra a porta dela de maneira alguma. Porque, por mais que acabou a energia, a temperatura que está dentro dela vai ficar ali acumulada por algum período. E esse período normalmente fica entre 50 minutos a 1 hora, antes dela começar a esfriar de vez. Então, passou-se os 50 minutos a 1 hora. A energia não voltou, você irá para a segunda vertente. Qual que seria o procedimento? O procedimento vai ser ferver uma água, deixar a água bem quente, mas não aquela água que esteja com o caneco borbulhando. Uma água bem quente, mas não nesse estágio, né? Vai jogar a água que está na bandeja da chocadeira fora e completar a bandeja da chocadeira com esta água quente, né? Coloque e feche novamente e faça o mesmo procedimento. Deixe o furo da ovoscopia tampado, coloque a água quente e envolve a chocadeira novamente com um lençol ou com um pano a fim de estar segurando mais a temperatura. Provavelmente vai aguentar mais uns 50 minutos a 1 hora. E esse processo tem que ser feito de 50 em 50 minutos ou de 1 em 1 hora. É trabalhoso? É. Mas essa é uma maneira, como eu falei, de minimizar as suas perdas, já que a energia foi embora. A única maneira de ter um bom resultado é se tiver tudo funcionando beleza. Se acabou a energia e não voltou, você tem que fazer esse procedimento aí para você ter melhores chances de vingar os embriões ou os pintinhos que já estavam formados dentro dos ovos. Então, esse processo, igual eu falei, é demorado? É, mas às vezes você fez um investimento, comprou ovos de internet, paga um frete caro, que a gente sabe que o frete é caro, e chega em sua casa e porventura acontece esse procedimento, você ainda tem uma chance de salvar os seus bichinhos aí. Nem tudo pode estar perdido como você acha, né? E esse procedimento aí, a gente está dando um exemplo no vídeo, como ovos de galinhas, mas serve tanto para galinhas como codornos, ou qualquer outra ave que você estiver chocando aí. Bom, pessoal, eu falei isso tudo aí, de fazer os procedimentos, mas é quando você está acompanhando, né, a chocadeira, você percebe que a energia acabou e porventura está em casa. Agora, o que você faz quando acontece isso? Você chega em casa e viu que já está faltando energia. Você vai ter que colocar água quente o mais rápido possível, isolar a chocadeira, e daí em diante, seguir o passo de 50 em 50 minutos, ou de 1 em 1 hora, constantemente, né? Porque muitas das vezes a gente não está em casa, não sabe a hora que a energia acabou. Então, já tem que fazer o procedimento de imediato. E lembrando, igual eu falei, isso não é que vai salvar a sua criação. Isso vai ajudar a minimizar os riscos. Porque nem todo o embrião e nem todo o pintinho tem a mesma resistência uns dos outros. Então, perdas, possa ser que tenha, né? Mas os embriões e os pintinhos que forem mais resistentes, suas chances dobram ao fazer esse procedimento do que simplesmente deixar a energia voltar e contar com a sorte, né? Os danos você só saberá na após a eclosão. Mas vai ajudar bastante. Então, beleza, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo aí, que tenha solucionado a dúvida de vocês. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Abraço e fiquem com Deus. Abraço e fiquem com Deus.